Em relação à educação, você destacou a questão da profissionalização. Nós temos aí na mídia, correndo, de que nós temos o lançamento do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. A Câmara de Vereador de Guaramirim, Marcos Manos, presidente, vai interferir, vai conversar com o reitor da Universidade Federal, reivindicando cursos profissionalizantes a nível superior gratuito de interesse da comunidade de Guaramirim, que seja vinculada aos interesses dos nossos empresários? Olha, isso eu acho que é um dever nosso, de entrar em contato, fazer com que as pessoas que estão ligadas diretamente, o reitor, enfim, as pessoas que detêm desse trabalho frente à educação em Santa Catarina, fazer com que eles possam ter as administrações dos municípios nossos, uns parceiros. Nós temos que ser parceiros para que as coisas aconteçam e darem oportunidade para as pessoas cursarem, ter curso gratuito, profissionalizante. E esse é o nosso trabalho. Tenho certeza que esse trabalho nós vamos fazer, fazer com que todos os vereadores se inteirem também desse trabalho, fazer com que o próprio reitor sinta essa necessidade, ver que realmente é um investimento que só vai trazer benefícios, benefícios à nossa comunidade. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter esse contato, fazer com que venha na Câmara de Vereadores as pessoas ligadas à educação, ligadas à faculdade que tanto necessita a nossa região. E está a questão da duplicação da BR-280. A pauta de discussão. Olha, 280 já se vem discutindo há muito tempo. Já se tem projetos, não tem mais projetos, agora a duplicação está parada, a falta de investimento. Olha, está se falando muito e está se fazendo muito pouco. Eu acho que pela liderança que a nossa região tem, no Vale do Tapocu, detém um orçamento elevado. Você vê bem que aqui, na nossa região, nós temos mais de 250 milhões de orçamento da nossa região. Quer dizer, o dinheiro é razoavelmente bem para ser respeitado pelo governo do Estado, pelo governo federal. Uma região industrializada, uma região agrícola, enfim, tudo se tem aqui na nossa região. Então, nós temos que ter a valorização adequada. E a BR-280 está se discutindo muito, está se fazendo muito pouco. E a gente sabe que é um canal de ligação para todos os estados, para que possa fazer com que as coisas andem. Quer dizer, cada vez se procure dar essa oportunidade para que o município, os municípios da nossa região cresçam com tranquilidade, fazendo com que os investimentos fiquem aqui. E realmente isso aí está tendo um descaso. Eu espero que as próprias autoridades ligadas a esses projetos, como Jaraguatsú, Guaramem, propriamente Tireda, Massaranduba, Coropá, que também têm sua participação também neste projeto. Espero que realmente dê um basta no discurso e que se comece realmente a rever esse trabalho e que se possa também arregaçar a manga e que seja concluído. Tá certo. Então, Marcos Manos, eu agradeço a sua contribuição e esperamos que a Câmara de Vereadores de Guaramirim traga com mais visibilidade, por exemplo, o que acontece aqui dentro da casa para que seja democratizado. Há exemplos de que Jaraguá do Sul já tem, por exemplo, a emissora de televisão e não sei se está nos planos de vocês. Olha, Ademir, para concluir, a primeira coisa é que eu quero parabenizar o teu trabalho. Eu sei que o teu trabalho é voltado para a cultura, para a memória dos municípios, para que as coisas não fiquem no esquecimento. A melhor coisa, eu acho, que uma pessoa pode fazer é buscar a história para que as pessoas possam conhecer. Nesse teu trabalho, a gente tem que tirar o chapéu da meta, Ademir, quanto o teu trabalho. E dizer que a gente está voltado, sim, para tudo que tiver alcance da população. Se for do desejo da Câmara Municipal realmente de transformar as nossas sessões via, por meio televisionado, nós vamos fazer isso, sim. Fazer com que as pessoas, cada vez mais, estarem antenadas no que acontece aqui. E fazer essa parceria. Guarame, hoje, realmente é um município respeitável, um município que está na nossa região do Vale do Tapuco e merece o seu respeito, sim. Merece, sim. Então, nós temos que dar essa portada e fazer essas parcerias. Guarame tem muita coisa para fazer. Nós temos que se preparar.